Olha só, no último sábado, a Secretaria Municipal de Saúde abriu as portas de dois postos de saúde aqui em Três Lagoas com o intuito de promover a saúde do homem em alusão ao Novembro Azul. Confira. No último sábado, dois postos de saúde em Três Lagoas tiveram expediente diferenciado. O atendimento foi especial para os homens. Na unidade de saúde do Jupiá, eles receberam orientações sobre saúde psicológica, sexual, dicas de como levar uma vida mais saudável, como explica a coordenadora do posto de saúde e enfermeira, Mariela Carolina. Nesse sábado, a gente está especialmente aqui, né, cuidando da saúde do homem. É um prazer trabalhar aqui nessa unidade, porque eles vêm mesmo, a gente faz o convite, eles compareceram. E a gente está ofertando a palestra com a nossa psicóloga, a Celiane. Ela está falando sobre qualidade de vida, prevenção do etilismo, do tabagismo, o atendimento que ela presta aqui na unidade também individual, para quem precisar. Consultas médicas, todos estão passando em consulta médica para ser avaliado sobre a necessidade do exame de PSA, que atualmente não é exigência, né, para todos os pacientes acima de 40 anos, apenas para aqueles que têm a necessidade histórico de próstata, câncer de próstata na família, principalmente primeiro grau, pai, irmãos, tios. E também consulta de enfermagem, aferição de PA, medição de glicemia, testes rápidos, né, para as doenças de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, avaliação odontológica em busca de risco de câncer bucal, ou mesmo já instalado, né, a lesão bucal, atendimento de farmácia, o que mais? Bastante atividades. Foi um sábado diferente em duas unidades de saúde, aqui em Três Lagoas, no Poço do Jupiá, e também na Vila Piloto, onde os homens tiveram a preferência. O expediente especial faz parte das ações do cronograma de eventos do setor de saúde, em alusão ao mês voltado para a saúde do homem, o Novembro Azul, que tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o câncer de próstata é a terceira doença que mais mata no Brasil. É um câncer bem prevalente na população masculina, sim. Vários motivos, né, um pouco da cultura machista, de que o homem não fica doente, o homem não pode adoecer, na verdade, né, ele tem que suprir a família financeiramente, vergonha, né, de estar falando sobre seus assuntos íntimos, então é uma série, são uma série de fatores que contribuem para essa dificuldade. Mas, aos poucos, esses tabus vão se quebrando. Há exemplo do que aconteceu na Unidade de Saúde do Jupiá, onde vários homens de diversas idades compareceram para receber informação sobre a saúde. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens sem sintomas ou sem fatores de risco procurem um médico para avaliação sobre o câncer de próstata a partir dos 50 anos. Porém, homens negros ou que tenham um parente de primeiro grau com câncer devem procurar um médico já aos 45 anos. E veja o belo exemplo do seu Moraes, 81 anos, e recomenda que outros homens devem sim procurar o auxílio. Olha, em primeiro lugar, eu já fiz dois exames de próstata por toque. Eu, o médico me convenceu, o primeiro médico me convenceu, eu. E no fim, no fim, eu falei para ele, doutor, quando quer que eu vou fazer o outro exame? Ele falou, você não tem nada. Porque ele me preparou e eu primeiro, professor José, nós vamos conversar um pouco, depois se eu não quiser fazer o exame, nós não fazemos. Mas ele conversou comigo de um tal modo, que eu pedi para fazer. Porque só é... Você só se salva se você procurar o médico. Se você não procurar o médico, você está dentro d'água mesmo. Sem ajuda médica, a pessoa vai embora cedo. Todos que eu conheci foram embora. Obrigado. Obrigado.